Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. YouTube suspende mais uma conta de Alan dos Santos. O YouTube tirou do ar nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022, mais um canal do jornalista Alan dos Santos. Ele teve suas contas nas redes sociais suspensas depois de decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o investiga no inquérito das fake news e o das milícias digitais antidemocráticas. A nova conta, que resgatou o blog Terça Livre, estava no ar desde o último domingo, 8.maio, quando publicou um vídeo afirmando que a Polícia Federal invadiu sua casa há dois anos. O canal estava com alcance limitado pela plataforma. Segundo o YouTube, depois de o usuário violar as regras da plataforma, não será permitido ao criador usar, ter ou criar nenhum outro canal ou conta. Apesar das restrições, o jornalista continua criando contas e mantém as provocações e ameaças aos ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes. Em vídeo publicado no seu canal no Telegram, Alan dos Santos disse que não será calado pelo magistrado. Alan, que está nos Estados Unidos, tem um mandado de prisão preventiva expedida pelo Supremo. Ele é investigado em dois inquéritos na corte, o das fake news e o das milícias digitais antidemocráticas. Em julho do ano de 2021, o blogueiro deixou o país após ser alvo de buscas e apreensões.